Nós trabalhamos durante 10 anos com uma pessoa cega, que foi o Val. Chegou um dia que eu falei, Val, como foi tua aula? Eu falei, não, minha aula foi horrível, não deu certo, eu vou parar. Eu falei, não, não, vamos tentar, eu vou desenhar uma prancha pra você. Então, pensando em tudo aquilo que a gente adaptava, eu desenhei um projeto no papel e lançamos uma prancha, uma versão, a primeira prancha adaptada do mundo pra cegos em 2006. Ele, quando foi pra fazer a apresentação dele na água, foi perfeito, tudo que ele errava, ele acertou. Foi muito assertivo nas questões das adaptações pra cego. A demanda maior veio, eram pessoas cadeirantes, amputadas, com paralisia cerebral, com Down, na escola do posto 2. Em 2014, eu fiz uma prancha maior, mais larga, que era uma prancha multifuncional naquela época, que adaptava, então, anatomicamente, todas as questões corporais das pessoas com deficiência. Também foi a primeira do mundo, e aí surgiu com essa demanda uma ideia de fazer uma escola. E essa escola, então, foi oportunizada em 2020 aqui, nesse espaço universitário no posto 3, como a primeira escola do mundo. A gente tem 80 projetos espalhados no mundo, gratuitamente. Ou seja, é solicitado o projeto. E a gente vai e doa a nossa expertise, nosso workshop técnico, e deixamos com uma semente de ouro. É um símbolo muito icônico e muito importante pra questão do adaptado, da inclusão, da acessibilidade, da gratuidade.